É um jogo que você tem que ter muita atenção, porque talvez seja o maior jogo da blockchain de todos os tempos, tá? Quando ele for lançado, beleza? Então, atenção nesse próximo jogo aqui, tá? Eu estou falando da Gala Games, que consiste em dois jogos. Então, é, também vou deixar o link pra vocês aí na descrição, tá? É, na verdade, depois vocês procuram aí, tá? Um vídeo. Eu tenho vários vídeos da Gala Games, Tallstar e Mirandos, tá? Então passe no canal que vocês encontram. Basicamente, é uma empresa que está fazendo jogos, tá? Então, eles têm dois jogos aqui, ó. Eles têm o Tallstar, que é um jogo de fazendinha, onde você vai montar sua fazenda, vai fazer a administração dela. E se você se classificar no top 100, no top 10 ou no top 1000, no final da semana, você ganha NFTs que podem ser trocados por dinheiro. Você também ganha tokens Gala, tá? Inclusive, o token Gala valorizou não sei quantos milhares de porcento no último mês, beleza? Eu tinha 3 dólares em tokens, de repente eu tinha 600 dólares. Então, isso acontece às vezes, tá? Você dá sorte. O segundo jogo, que é um dos jogos mais esperados do ano, é o Mirandos. Que vai ser parecido com a Lightbringer, tá? Vai ser o MMORPG de mundo aberto, tá? Se você tiver algum interesse nesse tipo de jogo, você pode comprar itens agora do jogo Mirandos, beleza? Você pode comprar terrenos dentro do jogo. Esses terrenos você vai poder ser, você vai poder fazer diversas coisas, tá? Não tem muitas informações, mas basicamente aqui, ó. Você tem algumas imagens do jogo, tá? Vai ser um jogo, é... Eu não sei como é que fala, assim, né? Nesse formatinho quadradinho, né? Não sei como é que... Como que fala isso, tá? Mas é um jogo parecido com lá o... Acho que é Roblox, né? Não sei, não sei dizer, tá? Mas é um jogo nesse formato aqui, tá, pessoal? Não é um jogo com super gráficos, não. É um jogo aqui, ó. Fantasy RPG Sandbox Games. Foi criado na rede da Sandbox, tá? Aqui, ó, a gente tem alguns itens para ser vendidos, tá? Itens milionários aqui de mais de 700 mil dólares, que não é para a gente, né? Para grandes investidores, grandes empresas. E também tem itens mais baratos aqui, ó. Por exemplo, itens de 0.02, 4 ETH, deve ser o quê? Uns 10, 20, 30, 40 dólares, alguma coisa do tipo, tá? Esses itens aqui, pessoal, são terrenos dentro do jogo em edição limitada, tá? Então, ó, tem apenas mil desse aqui, tem apenas mil desse, tem apenas 600 desse. 600, ó, já acabaram esses dois, ó, 600. Tem uns aqui que tem apenas um, ó, que é os mais tops, ó. Só tem um item desse no jogo inteiro, ó. A Cidadela da Terra. Tá isso aqui, ó. Cidadel of Earth, Cidadel of Wind, Cidadel of Moon, Cidadel of Sun e Cidadel of the Stars. Então, esses aqui são os itens mais caros do jogo, tá? Então, passa aqui para você ver se você vai comprar alguma coisa. Tem os baratinhos. Basicamente, você não precisa comprar, tá? Você pode começar o jogo sem comprar nada. É um jogo free to play, beleza? Obviamente, se você comprar um item desse, alguma coisinha, você vai sair na frente um pouquinho. Mas, dá para você ganhar de graça, tá? Então, preste atenção. Ivan, o que eu posso ganhar agora de graça aqui, tá? Então, você pode voltar aqui no site inicial, ó. E vai no jogo Town Stars, tá? O que é o Town Stars? Ah, basicamente é um jogo de, é, aqui, ó. Simulação, tá? Então, é assim que eles classificam. Já temos live do jogo. O pessoal já jogou aqui comigo. Já ganhou tokens, já ganhou dinheiro, já ganhou itens, tá? E, assim, não é um jogo fácil, porque está muito competitivo. A moeda dele subiu bastante. Então, o que você ganhava, é, é, praticamente de graça jogando. Hoje em dia, você tem que ralar muito para ganhar, tá? Por causa da alta da empresa. Então, a empresa valorizou bastante, né? O token deles, tá? Então, você vem aqui, você escolhe a sua localização, tá? Ó, vou escolher aqui a minha localização. Você pode abrir o mundo, ó. Você vem, escolhe a sua localização. Vou escolher em qualquer lugar, tá? Só para vocês verem como é que funciona. Vou escolher aqui na Europa. Vou pegar o lugar, vou colocar meu nome, ó. Fraternidade Cripto. Tá? Então, a minha fazenda vai chamar Fraternidade Cripto. E aí, eu começo o jogo, tá? Então, aqui, basicamente, é um jogo que ele joga sozinho. Você só vai fazer a administração. Então, aqui, ó. Tem o trabalhador. O que o trabalhador faz? Ele vem, colhe aqui a plantação e joga no celeiro. Ele só faz isso, tá? Então, você vai começar fazendo construções. Por exemplo, eu vou construir aqui, ó. Eu vou construir aqui um lenhador. O que ele vai fazer? Ele vai coletar as lenhas aqui do mapa para poder gerar madeira. Eu vou fazer mais plantações, ó. Eu vou plantar aqui milho. Milho não, né? Esqueci como é que fala isso aqui, ó. Eu vou plantar mais duas dele, ó. Então, o que acontece? Agora, o trabalhador vai ter mais dois trabalhos para fazer, ó. Tá? O lenhador vai sair, ó. Vai começar a coletar as madeiras do mapa, tá? Fora isso, você vai aumentando aí o seu poder no jogo, né? Tem um rank aqui, ó. Então, você começa no rank 600. Para você ganhar um dinheirinho legal, tá? Para falar a verdade. Para você ganhar um dinheiro legal, você tem que ficar no top 100, cara. É top 100. Para você ganhar acima da média, é top 10 no jogo, tá? Esse jogo aqui você joga, é semanal, tá? Durante uma semana apenas. Então, aqui, ó. Top 10. Esses caras aqui são os caras brabos aqui do jogo, ó. São os caras brabos, tá? Que vão ganhar um dinheiro pesado. São os top 10. Top 100 já ganham dinheiro legal também, mas top 10 que é um negócio fodido mesmo, tá? E é o seguinte, você se classifica quando acabar o tempo aqui, ó. Acabou o tempo, você já ganha os prêmios, tá? Eles pagam certinho e não tem atraso, tá? Acabou o tempo, já vão te pagar em 24 horas, beleza? E aí você vai aumentando sua fazenda, você vai, ó. Você tem itens também NFT para te ajudar no jogo, tá? Para você comprar, mas eu não recomendo que compre agora. Comprei alguns aqui, tá? E é um jogo que você ganha um dinheiro interessante, mas você vai ter que perder tempo aqui, tá? Não dá para você vir um pouquinho só por dia. Vai ter que perder tempo aqui porque é um jogo que vai consumir bastante tempo. Por isso que é um jogo que eu não jogo, tá? Apesar de ser legal, apesar de dar um dinheiro legal, não consigo jogar um jogo que vai me comer o dia inteiro, tá? Mas tem gente que não está fazendo nada que consegue. Então, uma dica para vocês, beleza?